Olá, estamos de volta com o Rede TV Notícias. Ainda não foi identificado o corpo de uma criança encontrado na tarde da última quarta-feira na comunidade São Miguel, distante 40 quilômetros daqui de Porto Velho. A localidade fica após a ponte sobre o Rio Madeira. O Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial Senac realiza a programação em alusão ao Setembro Amarelo. No mês voltado à prevenção, eles cantaram o valor da vida. É preciso saber viver. É preciso saber viver. A programação do Senac se estende durante toda a semana, com palestras sobre depressão e suicídio, com os psicólogos Raquel, Aline e Roberta, com o objetivo de sensibilizar e conscientizar os mais de 200 alunos da unidade. Os estudantes que vestiram o amarelo, em alusão mesmo da prevenção ao suicídio, encenaram uma peça teatral, o Diário de um Suicida, para levar informações sobre a importância do valor da vida. Pedir ajuda não é sinal de fraqueza. Cartazes com frases como essa foram espalhadas nos corredores do Serviço Nacional de Comércio Senac. O suicídio no mundo atinge um quarto da população. São 800 mil mortes por ano e quase 12 mil só no Brasil. A cada 40 segundos, um suicídio é registrado. A atividade lúdica desenvolvida por alunos do Senac, transmitiu uma grande mensagem a cada participante, que através de uma simples ação, é possível superar os tabus e valorizar a vida. Aguarde! Ainda tem mais edição do RedeTV Notícias. Até mais!